E aí, truta, tamo passando aí, certo? Pra falar pros cês aí, ó, que o Gori pediu aí, a hitubeira, passar lá no canal. Mas não se alonga muito não, só dá um salve lá pro pessoal, certo? Pra todo mundo aí que é Natal, né, mano? Tá chegando o Natal aí, ó. Então cê deseja pra Islam alguma coisa, certo? Aí eu tô passando aqui, né, mano, certo? Deu um trato no cabelo, pedi uma camisa emprestada do Gori aí, certo? Ele disse que vai pôr uns bagulho aí atrás, eu não sei o que que tá pegando, mano. Mas o Gori é meio bobão, sabe? Porque na camisa também tem verde, então o bagulho vai dar uma atropelada aí, mano. Então, desejar um Feliz Natal pros cês aí, certo? Cês que tenha bastante pirulita aí pros cês nas festas, mano. É só isso, mano. Que eu desejo que tenha bastante pirulita, bastante groselha aí pra gente tomar, certo? Oh, não! O Gori não gosta muito de groselha, que ele deu umas fitas aí com groselha, mano. Então não deu muito certo, né? Mas pra mim é de boa, velho. Eu soube pro groselha e tubaína, mano. Agora eu tô bebendo mais groselha, certo? Mas é nóis. Quero aproveitar aí, ó. Mandar um salve pra quem dá um salve pra mim aí nos comentários do Gori aí. Quem perde o Tubeira aí. Que o Tubeira é o cara, certo? O Tubeira passa no vídeo do Gori e deixa tudo da hora, mano. É com o meu mesmo. Mandar também um salve pra Tijuca, certo? Eu que moro lá. Todo mundo tá ligado que eu moro na barraca da Tijuca. Nós tem esse... Como é que fala a palavra? É que tem hora que o cabelo atrapalha as palavras. Nós tem uma fera aí, certo, mano? Uma fera aí já de 17 anos, certo? Agora nós começamos a pensar em casar, né? Nós já mora junto. Já tem nove filhos. Mas nós tá pensando agora em fazer uma união mais estável. De ficar junto aí pra sempre, certo? 17 anos. Acho que já dá pra pensar em casar. Não, primeiro nós vamos ficar noivos, né, mano? Não é assim. Você já chega casando. Não, não virou bagunça, truta. Não, aqui não é bagunçado, não, mano. Então, 17 anos pra se conhecer, certo? Eu acho que... Nós vamos pensar ainda se nós vai, nós vai. Depois nós em casa, certo, mano? Nós já mora junto. Já tem nove filhos, certo? Já tem uma casa que não é minha, né, mano? É da Tijuca. Ela ganhou do pai dela, certo? O pai dela... Teve umas fitas aí. O pai dela morreu, certo, mano? Aí ela ficou com o barraco, certo? Tem mais 18 irmãos dela também querendo com o barraco aí. Mas acho que vai ficar pra nós mesmo. Não vai ter mais boca não, certo? Eu moro aí na barraca da Tijuca. Tijuca. Um beijo pra você, nega. E eu tô indo aí. Então, feliz Natal pra vocês aí. Bastante saúde. Obrigado a vocês que passam aí no canal do Gore, certo? E continua passando aí 2019, certo? Talvez 2019 eu apareça aqui. Agora eu tô com os projetos aí, certo? Tô tentando fazer um bagulho aqui pra me chegar mais rápido no bar do Perereca, que é muito longe de casa, certo? Mas é isso aí. Bastante saúde pra vocês. Obrigado vocês aí que... Que falam as fitas aí, ó. Mas é o seguinte. O Gore falou pra mim não falar o nome de ninguém, né, mano? Agora, pra mim mandar um salve pra vocês no próximo vídeo, o primeiro vídeo do ano, é o seguinte. Você tem que pôr o hashtag Tubeira, certo, mano? Deixa o hashtag Tubeira no comentário desse vídeo aí. Que o primeiro vídeo do ano de 2019 do Tubeira vai ser só pra mandar um salve pra vocês, certo? Que é, tem que respeitar, né, mano? O canal ainda não é meu. Tô com uns projetos aí. Vocês não falam não, mas tô com uns projetos aí pra tomar o bagulho do Gore. O Gore não leva muito lá sério o bagulho. Tem um outro bichinho aí que tá querendo também. Já ligou pra mim, já tamo vendo a fita aí, certo? Então é nóis. Tamo junto, ó. Bastante saúde e felicidade. Que Deus abençoe a família dos cês tudo aí, certo? A minha também, a da Tijuca. Nossas nove crianças. Nove crianças, é tudo criança. Acho que o mais velho tem nove anos, mano. Então é isso aí, certo? Então tamo junto aí. E vamos com Deus aí, todo mundo. E é nóis. Eu não vou falar mais nada. Eu já tô ficando emocionado. Minha voz já tá ficando embargada. O Gore. Desculpa, Gore. Se você quiser cortar, você corta. Mas eu não aguento falar. Eu não consigo falar mais nada agora. É nóis, galera. Jutubeira da área. Tomando conta do canal do Gore. É nóis, truta. Feliz Natal. E um bom ano novo pra cês tudo aí, certo? Agora eu vou ali no perereca tomar uma groselha. Chupar um perolito que ninguém é de ferro, né, mano? É nóis. Aí, se cê gostou do vídeo aí que o Gore falou no outro, cê deixa o bagulho aí, mano. O like, certo? Cê comenta. Cê quiser o seu nome no próximo primeiro vídeo do Tubeira 2019. Hashtag Tubeira. Certo, mano? Fui. 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 Fui.